STJ mantém a execução do contrato de concessão para transporte coletivo em Porto Velho. A questão chegou aos tribunais depois que uma empresa pediu na Justiça a suspensão da concorrência para a concessão do serviço de transporte público de Porto Velho em Rondônia por suspeita de irregularidade. O pedido também pretendia interromper o início da execução do contrato com a firma vencedora. Em primeira instância, a sentença determinou a suspensão e o Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a decisão. No STJ, a prefeitura alegou que a decisão do Tribunal de Justiça pode causar grave lesão à ordem e à economia públicas porque há uma crise no transporte coletivo urbano da capital do estado e a atual concessionária do serviço está com dificuldades financeiras, prestando serviço de qualidade precária, o que traz prejuízos ao município. De acordo com o então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que analisou o caso, a situação excepcional exigida para a suspensão de liminares foi demonstrada pelo município e a decisão impugnada compromete o início da prestação do serviço e tem o potencial de afetar os usuários do transporte público. Por isso, foi mantida a execução do contrato. Legenda Adriana Zanotto